De volta aqui ao seu Jornal do Meio Dia, né? De hoje, que às vezes a gente tem que escolher qual conta vai pagar no final do mês, né? No início do ano chega junto o IPVA, as coisas ficam ainda mais apertadas, só que pode ser que o IPVA seja parcelado por mais vezes. O Lucas tá de volta com a gente pra explicar. Será que vai dar pra fazer daquele jeitinho brasileiro, Lucas? Jogar em 12 vezes? Boa tarde de novo. Boa tarde. Quase, viu? Quase. Em até 10 vezes. Mas é o que prevê um projeto de lei que foi ali elaborado pela Secretaria Estadual de Economia de Goiás e enviado à Assembleia Legislativa. Então depende da aprovação dos deputados estaduais para que isso passe a valer. Lembrando que atualmente quem tem carro, moto, veículo aí aqui no estado pode parcelar em até 3 vezes. E se for aprovado, poderá então escolher em até 10 parcelas. Mas isso depende, como eu falei, da aprovação dos deputados. A partir de agora, há aí uma expectativa, inclusive, de que de fato esse projeto seja aprovado com uma certa facilidade. Já que ele traz aí muitos benefícios à população, aos motoristas e é um projeto de elaboração do próprio estado. Então assim, na medida que ele for aprovado, já deve ser sancionado ali nos primeiros dias. E sendo aprovado já passa a valer dentro deste ano de 2022 e aí será feita então a divulgação do calendário. Agora, para quem gosta de pagar em uma vez, continua assim com aquele desconto de até 10% sobre ali a nota fiscal goiana, que é só informar ali no momento da compra. Inclusive houve um aumento, viu, de 136% do número de contribuintes que resolveram então informar ali o CPF no momento da compra para adquirir esse desconto. Afinal, 10% ali, tendo um desconto de 100 a 200 reais em cima do IPVA, a todo mundo, claro, faz muita questão. Mas o fato é que se for aprovado esse projeto de lei, poderá então parcelar o IPVA em até 10 vezes para a alegria de muitas pessoas. Devolvo a você, Maicon. Lucas, gostar de pagar ao vivo, a gente até gosta. O difícil é conseguir mesmo, viu. Obrigado, a gente aguarda agora. Isso vai ser aprovado ou não. Obrigado, a gente.